E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma aventura para D&D, 5ª edição, o templo caído. Mas antes de qualquer coisa, dá o joinha nesse vídeo. Se você não for assinante do canal, assine o canal e compartilhe esse vídeo também com o teu mestre, com aquele grupo de jogo que você está jogando, aquele grupo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, o teu grupo de jogo, o teu mestre, o grupo de RPG da tua região, enfim, o teu bairro, tua rua, teu condomínio, enfim. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você puder, nos ajuda bastante também, beleza? E também, tem um bizou daqui na minha frente? E também, nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Esse livro aqui, essa aventura, o templo caído, é daquela, vou botar aqui para vocês verem melhor, isso. É daquela coleção de aventuras para D&D, 5ª edição, que a Sagem Editora lança e continua lançando aqui, lançou e continua lançando aqui no Brasil, certo? O material de apoio para D&D, 5ª edição. Essa aventura é a 10ª aventura, não, a 10ª não, é a 9ª aventura dessa coleção, certo? Só que ela é para personagens de 10º nível, certo? Ou seja, uma coisa que eu sempre, quando a gente fala dessas aventuras, eu sempre bato na tecla é o seguinte, preste atenção para qual nível é essa aventura que você está comprando, por quê? Elas não seguem uma sequência, elas não seguem uma sequência de níveis, né? A aventura número 1 não é necessariamente para personagens de 1º nível, a 2 da mesma maneira, e por aí vai. Sempre preste atenção que aqui em cima, se você não conseguir ver, está dizendo para qual nível é a aventura, certo? Muito bem, é uma aventura curta, basicamente, é bem pequenininha, são 40 páginas, são 25 páginas na realidade de aventura, e o preço também é barato, acho que o mais caro que você vai achar essa aventura é por R$ 26, às vezes tem promoção na Amazon por R$ 9, R$ 10, então assim, o preço delas é bem bacana, certo? E também, assim, ela é muito simplesinha, o mestre que está iniciando, o mestre que está sem tempo, né? Ou caiu no rodízio de mestre da vez, o cara está sem tempo, sem inspiração, sem nada, pega essa aventura aqui e toca ela numa boa, certo? Mas assim, é sobre o que é o Templo Caído? Basicamente, é uma aventura que se passa em uma região montanhosa, com neve, frio e tudo mais, onde há uma tribo de meio-elfos que cultuam a deusa do inverno, certo? Acontece umas tretas no passado, em que essa deusa do inverno acaba pegando algumas elfas, ou minha elfas, né, para serem sursas, e uma dessas acaba se revoltando e querendo se colocar no lugar da deusa. É basicamente isso, não tem grandes coisas de interpretações, de mistérios, ou coisa do tipo, não tem muita dessa coisa, não. Aventura simples, direta e divertida também, né? Mas assim, ela usa todos aqueles monstros, né, do D&D, que são mais para esse clima de inverno, clima de montanha e frio, né, e frio. Então assim, você vai ter essa galeria. E nem todos os encontros são necessariamente encontros de combate. É um encontro muito interessante de fuga também. De perseguição e fuga, os personagens têm que fugir do monstro. Então assim, é uma aventura que acaba tendo um pouquinho mais de diversidade no sentido dos encontros, né? Nada assim que seja fora do comum. Então assim, é uma aventura para D&D, quinta edição, né, voltada para D&D, quinta edição. Contudo, você pode facilmente adaptá-la para outros jogos, outros sistemas. Por exemplo, D&D, terceira edição, Old Dragon, Tormenta, Dungeon World, que é outro sistema que você entender que dê para jogar. Ela não é muito complicada, não. Ela tem os monstros, né, as fichas dos monstros já encartadas nela, então você não vai precisar ficar recorrendo a outros livros, né? E, no caso do D&D, né? E assim, torna a vida do Mesh muito mais fácil nesse sentido. Ela também é uma aventura simples, como eu falei, tanto no enredo quanto no visual dela. Ela é toda em preto e branco. Vou tentar botar aqui para vocês verem. Eu acho que é melhor. É a ilustraçãozinha da aventura, e assim, ela é bem simples nesse sentido. Aqui é outra ilustração. Tem umas ilustraçõezinhas legais, assim. Não vou tentar evitar mostrar coisas que deem spoiler aqui para vocês. Contudo, como eu falei, é uma aventura curta, né? Elas são 25 páginas. Acredito que se não tiver muita enrolação no grupo, em uma sessão de jogo vocês já resolvem essa aventura no máximo em duas. Então, assim, ela é bem curtinha mesmo. E, além da aventura em si, ela vem com alguns apêndices, né? Um apêndice que são basicamente duas páginas. Que tem novos itens mágicos, quatro novos itens mágicos. Dá para você utilizar, que aparecem na aventura, mas dá para você utilizar em outras aventuras, em outros sistemas. Eu, normalmente, faço isso com essas aventuras. Pego os itens dela e uso nas minhas mesas de Old Dragon, por exemplo. Tem um apêndice com uma magia nova também, né? Que dá para os jogadores usarem, né? Aprenderem, para os jogadores aprenderem a usarem essa magia. E um outro apêndice que traz uma tabela com resultados aleatórios naquela situação, naquela situação que eu falei, de perseguição. E traz também uma ilustraçãozinha que você mostra aos jogadores em determinadas cenas do jogo. E um espaço para anotações do mestre. Ou seja, o tempo caído é uma aventura bem bacana, né? Para personagens de décimo nível. Se você não quiser utilizar ela tal qual está aqui, você pode fazer as mudanças. Ou usá-la como inspiração para outras aventuras. Para você montar outras aventuras em cima dela. Inclusive, a gente falou... Um material... Há muito tempo atrás, a gente falou do material que está... Dragon Age RPG, que é... Sangue Inferelden. Tem um videozinho que a gente fala das aventuras para Dragon Age RPG. E a gente fala desse material Sangue Inferelden, que tem uma aventura... Que é onde as águias voam, acho que é uma coisa assim. Em que... Ela... Também se encaixa num ambiente mais ou menos semelhante a esse daqui. Que dá para você utilizar... Elementos de uma aventura na outra. Misturar e criar uma coisa totalmente nova. Beleza? Muito bem. Você pode adquirir esta aventura e outros livros. Do D&D. Que são outras aventuras dessa coletânea. Nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostarem... Clica no joinha. Compartilhe esse vídeo para o teu mestre de jogo. O teu grupo de jogo. O grupo de RPG da tua região. Também, se você não é assinante, assina o canal. A gente tem vídeos todos os sábados. Às vezes às quartas. E temos lives do Neville Internet. Jogando Neville Internet aos sábados à noite. E... Me siga nas nossas redes sociais para saber de mais novidades. A gente sempre posta algumas coisas interessantes por lá. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.